Boa tarde, boa tarde, boa tarde. E aí, pessoal, tudo bem? Olha lá quem tá lá. Olha quem chegou. E aí, a cara dele. A cara de quem tá com saudade. Cadê o aparelho? Ah, tá sem. Vou pegar lá. Tá tudo bem, tá bem? Se não, ela não conversa com ele. Boa! Hoje tem aniversário, gente. Aniversário. É quem que eu tava caçando aqui. Cinquenta... Quarenta e cinco anos minha mãe vai fazer, gente. Quarenta e cinco. Ai, bateria baixa. E aí, gente, pra levar pra carregar. E aí, meu amor? Tá bom? Dá um beijo aqui. Tudo bem? Bodejou bastante? Ah, descansei, né? Dormi. Ah, fez bem. Fui almoçar com a mãe depois. O bolo aí tá sem açúcar, né? Então, eu não posso ir pra açúcar mesmo. Ah, né? Desculpa, eu só carregar aqui. Nossa, quando você fala que tá sem açúcar, tá sem açúcar não. Não, eu não puse uma bota de açúcar. Ah, pô. Eu não esqueci, filho. É. Tá mais com gosto de sal do que açúcar. É, o beijo e o Ricardo salgando. Pessoal, boa tarde. Essa doença que o pernirongo traz, cara. É dengue, mano. Fala pra ele, é dengue. Fala pra ele. Dengue? Dengue. Isso. O lugar que é frio, não tem pernirão. O quê? Ele tá falando que o frio traz muita doença, que ele não gosta de frio. Que agora esquentou um pouco. Que agora tá bom. Hum. Ai, meu Deus. Boa. Aí, agora sim. Agora sim. Agora sim. Opa. E aí? Uma perguntinha? Uma perguntinha? Uma perguntinha. Uma perguntinha. Uma perguntinha. Uma perguntinha. Tá bom. Pode falar. E aí? Eu quero que você fale a verdade. Quanto que você deu pra aquele negro que veio aí ontem? Quanto que eu dei? Antes de ontem. Diz pra lá. Fala novo. Quanto que você acha que vale? Quanto que você acha que vale? Quanto que você acha que vale? Ah, pra mim não vale nada. Não vale nada? Não, pra mim não. Não vale nada. É? Mas a gente... Mas seja não o que for. Eu gostaria de saber só isso. A gente tem que ajudar as pessoas. Tem que ajudar. Ó. Grita, pelo amor de Deus. Eu tô gritando? Ou não? Eu tô falando normal. E você não vai falar? Ele mandou um presente pra você. Ah, por quê? Isso pra quê? Mandou. Posso pegar? Eu quero saber quando você deu o presente. Posso pegar o presente? Se você deu o presente, eu não sei jogar. Vou fazer o que? Vou jogar fora? Não, isso não. Ele... Por quê? Por quê? Só entre eu e você? Beleza. Deixa eu pegar um negócio pra você ver. Oi? Até a Bela tá ganhando beijo já? Eita, nossa. Gente, hoje, ó... Onde eu encontrei com o PC de novo... E ele deu um presente pra mim. Deu um presente pra mim, né? Mas eu falei, cara, eu vou dar pro meu avô. Falei, Beleza, eu vou dar pro meu avô... Porque... Meu avô vai adorar. Ah, o camarame chegou. O camarame chegou. Ó. Ele ficou sabendo que você gosta de relógio. Ah. E ele mandou um relógio de Hong Kong. Que que é isso? Hong Kong? Cuidado, cuidado. Não é que eu não falou Hong Kong. Pra que isso, meu Deus do céu? Deixa eu pegar aqui pra você. Tá. Peraí. Acho que ele tinha lá e... Quando ele morava no Japão, ele comprou esse relógio. Ok. Olha que bonito. Quem, cara? Ó. Relógio de bolso, né? É. Aqui, ó. A correntinha dele, ó. E primeiro, todos os homens usavam o relógio de bolso dela. Aí, ó. Um bocinho na calça aqui. Ó. Você aperta aqui, ó. Opa. Esse aqui é onde que dá corda também. Não. Ele destrava, ó. Ele abre, ó. Ah, abre aí. Aí, ó. E aqui, ó. Isso dá corda. Ah, é? É. Ó, já começou a trabalhar. Ele já tava trabalhando. Tava? Tava. Aqui é cinco horas. E que hora que é agora? Não sei. Que hora que é, cara? Que hora que é no seu, aí? Cinco horas. Cinco horas? É. Cinco e meia. Cinco e meia. Cinco e meia. Aqui é cinco horas. Aí é cinco e meia. Tá certinho o relógio. Ah. Não, peraí. Olha o ponteiro aqui. Não, isso daí não é o ponteiro. É? Isso daí não é o ponteiro. É. Isso daqui... O ponteiro o quê? Isso daqui é uma torre, ó. É uma torre. Os dois ponteiros estão aqui, ó. Os dois, ó. Agradecer demais. Aquele menino que veio aqui? É. Ele que deu isso? É. Não, mas eu vou deixar com o avô. Eu vou ver se o avô quer. Se o avô não quiser, eu vou guardar já. Porque eu amei esse negócio. É? Foi um presente de coração mesmo. Eu falei pra ele. Falei, ah, PC, eu vou ter que dar pro meu avô esse presente, hein? Ele gosta de relógio. Ele gosta de relógio, mas não usa. Mas não usa, né? É, agora o ponteiro tá começando a aparecer agora, linda. Fecha ele. Fecha ele. Fecha ele. Fecha. Um pouquinho assim, deve proteger. É. Olha. Não enxerga o horário desse relógio. Foi? Aí. Tem que ficar aí e abrir aqui. Deixa eu ver. Lindo aqui. Olha lá, pessoal, que legal. Olha que lindo. Não é aí, Tiago, é aqui. Oi. Tá aqui que eu vejo. Peraí, deixa eu ver também. Olha que lindo, ó. Torra aqui da Deone. Meu Deus, o céu é muito, muito chique. Gostou? Gostou? Gostei, né? A única coisa que eu não posso usar isso aqui. Quanto que vale isso daí? Ah, não sei. Então. Isso é real. Tem coisas na vida que não tem preço. E daí que parou de gritar. Eu sei. Ah, se depois aparelho dele. A gente põe o aparelho aí e fica só gritando pra gente. A gente tá gritando. Aqui, fala. Tem coisas na vida que não tem preço. Tá desculpado esse aparelho, viu? E onde é que abre esse coisa aqui? Aqui, ó. Ó. Aperta aqui, ó. Nesse botão aqui, ó. Ah, apertar aqui? Isso. Ah, tá bom. Já sei. Ah, sim. Já sei, já vi. Ah, cara. E se fosse você ficava com ele, se vier no nosso. E aqui é onde dá corda, viu? Eu sei. O outro que ele tem, acho que é mais de 50 anos que ele tem. Ele ganhou também, né? Aí, ó. Ele leva e chacolada. Agora é 5 e 31. Porque é... Agora é 5 e 31. Você põe no pulso, você põe no chacolada, né? Então, sai da corda. Aqui é do próprio relógio, né? E como ele não usa, então diz, não tem ideia que ela chega assim. Sai da corda. Mas tem mais de 50 anos que ele ganhou. Então, ok. Você não enxerga a hora? Não. O quê? Você pega aí e abre ele pra ver a hora, né? É isso aí. Olha que lindo, gente. O acabamento todo. Olha. Bem legal. Que bonito, hein? Meu patinho é um. Cara, agradecer demais o PC, a humildade dele, cara. Esse super presente aqui, viu? Nossa, tem tanta gente que viu aqui na área, virando peroleta, virando malhota. Olha. Nossa senhora. O que aconteceu, vó? Muita gente que viu ele aqui virando peroleta aqui na área. Quem falou? No vídeo que você postou. Mas eu vou sim, eu vou ficar pra mim. Olha, pra você conversar com ele, ele agradece, viu? Agradeço. Hã? Agradeço. Agradecido. Ele já agradeceu bastante, tenho certeza. Não, vamos agradecer. Vamos agradecer? Agradeço. Vamos mandar um vídeo pra ele? Você precisa, o Caio, você foi atendido na polícia, você disse que não tem nada. Como é que ele chama? Ele deve... Paulo César. Paulo César? É. Vamos lá? Vamos. Bora lá então. Pera aí. Vai agradecer. Vamos. Pode falar? Vai. Alô, Paulo César. Eu sei. Olha, rapaz. Fiquei muito contente, viu? Você me deu um grande presente, viu? Eu agradeço por tudo. Quer dizer, fica com Deus. E Deus que te dê em dobro, viu? Que abençoe. E eu agradeço. Aê! Muito bom. Que Deus abençoe. Muito bom. Agradecer demais, PC. Super presente. Maravilhoso. Carinho. Tem preço não, viu? Hein? Que relogião, hein? Oi, quem disse que não conhece o pedaço de lá, né? E o tamanho. Aí, ó. Não tem uma lembrancinha de lá, né? Aí, tá vendo? E hoje? Que hora que é o aniversário, dona Marina? Seis e meia? Eu disse que dá pra seis e meia, eles descem, porque a Natália e o Gabriel disse que vêm dá pra seis e meia. Então, beleza. Seis e meia é aniversário da irmã Marina, 54 anos.